E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente Mais um vídeo a respeito do Vivo Easy Pessoal, 2GB pelo preço de 1 A partir de R$17,98 você consegue aí esse benefício Aqui tem o cupom 2x1Easy É válido apenas hoje, pessoal, infelizmente só vi por agora então Mas eu já vou deixar aqui no canal pra vocês, beleza? Vocês escolhem aí a opção de 2GB de internet Seleciona 2GB, que daria o total de R$17,99 Você pode colocar no carrinho ou já ir direto pra compra Aí fica a critério de vocês Aqui também tem, ó, na primeira tela aqui, na tela inicial Cliquei aqui pra ficar melhor aí a visualização pra vocês Após isso, é só clicar aqui e selecionar 2x1Easy Desconto válido apenas pra internet, beleza galera? Aí ó, desconto de menos R$8,00 Total R$9,99 2GB vão sair aí aproximadamente R$10,00, né? R$9,99 Vou fazer um teste pra vocês aqui que só funciona pra 2GB Eu vou colocar 4GB E vocês verão que não funciona pra outras opções, beleza? Aí ó, vou colocar o cupom aqui, 2x1Easy Coloquei e o desconto é apenas de R$8,00 Aí fica R$21,99 Bom, funciona o desconto, pessoal Mas é o máximo que ele vai dar aí em torno de R$8,00 Então, sei lá, talvez não compense Vai de cada um No meu caso aqui, eu vou colocar pra vocês verem novamente 2GB R$17,99 valor normal Ao colocar aí o cupom 2x1Easy Ele já cai pra R$9,99 Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida, deixe nos comentários, galera Vou deixar alguns códigos aí pra vocês Se quiserem entrar no Vivo Easy E aqui lembrando também que tá com promoção de 100% de cashback pessoal no Easy Prime Durante o período aí do mês de novembro Relacionado a Black Friday A Vivo já disponibilizou o valor de cashback 100% De acordo com o plano Por exemplo, aqui o plano de R$99,99 Você recebe um cashback do mesmo valor Ou seja, 100% Pra utilizar dentro do prazo aí do período de 5 dias Comprar o que você desejar aí no Easy Prime Beleza? É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Qualquer dúvida, deixe nos comentários Curta, compartilhe, ative o sininho Para receber as notificações do canal Se inscreva Abraços Até mais